Conectar pessoas a produtos e serviços. Conectar o online ao offline. As plataformas digitais representam uma revolução em que todos somos protagonistas. E somos nós, da Associação Brasileira Online to Offline, que conectamos, defendemos e representamos os interesses coletivos do setor, junto ao poder público, sociedade civil e imprensa. Nossos associados são empresas de logística e mobilidade urbana, marketplaces, fintechs e investidores. Já são mais de 50 milhões de brasileiros que utilizam os aplicativos das associadas à ABO2O para gerar renda. Agora, pare e pensa. Quantas famílias se beneficiam com isso? Nosso mercado movimenta economia, cresce dois dígitos por ano e contribui para um Brasil mais digital. Sem falar do conforto com que tudo é resolvido com um toque no celular. Nós, da ABO2O, estamos sempre abertos ao diálogo. Fale conosco e saiba por que acreditamos que um país melhor é um país mais conectado. Olá, comunidade. Eu sou Gilson Rodrigues, presidente do G10 Favelas, líder comunitário de Paraisópolis. E o G10 Favelas é o bloco de líderes e empreendedores sociais das dez maiores favelas do Brasil. Essas dez maiores favelas do Brasil acreditam na favela como potência, nunca como marginal e violenta. E, assim como os países ricos dos G7 e G20, nós decidimos nos reunir em blocos para nos tornarmos as favelas ricas e criar ações de inovação, de experiência para a favela e fazer com que possamos transformar a vida dos moradores da favela. Não existe erradicação da pobreza que não seja colocando dinheiro no bolso. E, apesar de a gente estar em um bolsão de pobreza, como muitos se colocam, com um bolsão de pobreza e de violência, a favela tem muita potência cultural, tem muita potência artística e esportiva, mas tem uma potência muito forte que pode contribuir muito neste momento de retomada econômica do Brasil, que é a potência econômica. Essas dez maiores favelas do Brasil movimentam sete bilhões de reais. Sete bilhões de reais é o movimento dessas dez maiores favelas do Brasil, e nós acreditamos que essa potência econômica pode servir para alavancar nosso movimento econômico, para alavancar nosso movimento social, humano, e de todas as formas. O que nós temos buscado, neste último período, é criar um novo olhar sobre a favela. Por vezes, as pessoas criam uma favela violenta, marginal, uma favela que é carente e que tem as suas carências, mas também temos as nossas potências. O fato de nós vivermos em casas pequenas, com famílias numerosas, em espaços cercados, por vezes, separados por muros, nos traz uma situação de violência, nos coloca numa situação de falta de política pública, nos coloca numa situação de desvantagem com relação às pessoas que moram em um bairro. Mas, ao mesmo tempo, essas pessoas que estão ali, elas estão circulando e consumindo dentro desses territórios. E, a partir disso, percebemos que, através do empreendedorismo, podemos transformar nossas vidas, gerar trabalho e renda e fazer com que, cada vez mais, as nossas comunidades possam ser uma comunidade sustentável, gerando empregos e oportunidades. Eu comecei meu trabalho já há alguns anos, eu tenho 37 anos, e, desde os meus 16 anos, eu tenho feito trabalho ligado à área social, à área de desenvolvimento. E, durante muito tempo, nós estamos aqui em São Paulo. Sou baiano, minha família está em São Paulo há 70 anos, e nós viemos aqui com muitos sonhos. O sonho de transformar nossa vida, o sonho de dar educação para os filhos, e o sonho mais importante que a gente veio quando veio para São Paulo era de ficar rico. Ninguém sonhou em vir para Paraisópolis, onde eu moro, morar na favela, morar em cima do córrego, passar dificuldade. As pessoas sonham em ter oportunidade, transformar sua vida, ajudar aqueles que ficaram, e também de ganhar, de colocar dinheiro no bolso. E, a partir desses sonhos e dessas necessidades, nós percebemos que nós poderíamos criar ferramentas para que a gente pudesse se unir para transformar nossa vida. E foi assim que nós começamos esse trabalho, a partir de uma experiência no Grêmio Estudantil, ainda jovem, e, a partir desse trabalho do Grêmio Estudantil, nós percebemos que era possível transformar a vida de outras pessoas, não só na escola, mas também na comunidade. Eu, em especial, nasci filho de uma mulher surda-muda, que teve 14 filhos. E, durante muito tempo, disseram para nós, os filhos da muda, de que nós seríamos pessoas que não teríamos sucesso na vida, que nós nascemos predestinados a dar errado, de que nós iríamos nascer na favela e morrer na favela e, provavelmente, viraríamos bandidos, porque, afinal, nós teríamos sangue ruim. Então, eu cresci ouvindo essa coisa de que estaria predestinado a dar errado. Mas, a partir desse desejo de querer virar gente, que era a palavra que a gente mais ouvia, eu sempre ouvia essa coisa de que esses meninos da muda não vão virar gente. Então, do nosso desejo de virar gente, transformar a nossa vida, nós começamos a pensar de que forma podemos transformar a nossa favela em um bairro, já que as perspectivas, de fato, não nos davam condições de sair de lá. Hoje, nós defendemos uma favela livre, uma favela em que as pessoas possam trabalhar, estudar e viver onde quiser. As pessoas podem, hoje, não morar nessa favela e empreender nessa favela. Nós trabalhamos neste conceito. Mas, naquela época, era praticamente impossível criar perspectivas de saída de lá. Então, nós decidimos, a partir principalmente desse movimento do Grêmio Estudantil, organizar um grupo de jovens que pudesse pensar a construção de uma nova Paraisópolis, uma favela que vira no bairro. E, durante esse período no Grêmio Estudantil, começamos a realizar uma série de ações nas escolas, até que um dia me deparei como sendo o prefeito de Paraisópolis. E fui capa de revistas por conta disso, e tenho viajado, fui para 14 países contar um pouco das experiências que nós tivemos em Paraisópolis, que tem transformado essa favela no bairro. Foram mais de 4 mil moradias construídas nos últimos 10 anos, três postos de saúde, uma AMA, um CAPS, foram construídos do céu, uma escola técnica. Foi um conjunto de investimentos que ultrapassa um bilhão de reais mobilizados a partir do governo, da iniciativa privada, a atração de organizações sociais para atuar naquele território e transformar a vida das pessoas. Então, foi assim que nós temos feito esse trabalho e houve um fenômeno no meio desse caminho. Durante esse processo de urbanização e de transformação, nós conseguimos sintonizar uma linha muito importante que foi um fenômeno que no Brasil deram o nome de a nova classe média, que foi quando que descobriram que na favela tem dinheiro, que apesar daquela situação de vulnerabilidade, aquela população concentrada representa alguns bilhões de reais. Para vocês terem uma ideia, as favelas do Brasil movimentam 169 bilhões de reais, segundo a Altidó Social e Inteligência. Então, essa favela é potente, ela pode contribuir bastante dentro desse processo de desenvolvimento econômico do Brasil, porque nós não queremos fazer parte do problema, nós queremos fazer parte da solução. E aí, a partir dessa perspectiva de uma nova classe média, nós percebemos que nós poderíamos e deveríamos trazer as empresas para dentro da nossa comunidade. E foi assim que nós convidamos algumas instituições financeiras, e hoje nós temos seis bancos dentro de Paraisópolis, foi assim que nós convidamos grandes redes do varejo, que inclusive uma delas é a que mais vende no país e está dentro da favela, e a partir disso nós conseguimos fazer um processo de atração, onde hoje mais de 14 mil pontos comerciais existem ali em Paraisópolis, que empregam 21% da população que trabalha. A partir desse exemplo concreto de sucesso, nós começamos a perceber que se dá certo em Paraisópolis, é possível dar em outros locais, é possível que esses empreendimentos funcionem em outros locais. E assim nasce o G10, a partir da divulgação do Instituto Outdoor Social e Inteligência, da potência dessas dez moedas favelas, e assim nós criamos um conjunto de iniciativas, de negócios, que pudessem ser escalados nessas favelas, para que iniciativas que pudessem acontecer em Paraisópolis acontecessem também na Rocinha, que na Rocinha acontecesse também em Casa Amarela, e que a gente levasse para a Baixada do Júnior, nós quisermos que todo o Brasil pudesse olhar para as experiências de sucesso e reproduzi-las como uma forma de transformar a sua vida, porque nós percebemos que a política pública demora muito a chegar. E se a gente consegue criar exemplos concretos de inovação, desenvolvimento da comunidade, a gente pode inspirar as políticas públicas e as empresas a acelerar esse processo. E assim fizemos, e o processo foi muito interessante, criamos fundos, criamos operadoras de celular, criamos empresas de moda, e no meio do caminho aconteceu o que tem acontecido agora, que é a situação do Covid-19. Nós ouvimos falar dessa situação de um vírus que pegaria todo mundo e que as pessoas teriam que seguir algumas recomendações para poder sobreviver, e nós percebemos que na favela seria muito mais difícil conseguir seguir as recomendações da Organização Mundial de Saúde. É na favela que está faltando água, é lá que o serviço do SAMU não vai, é ali que está faltando o hospital desde sempre, porque as famílias vivem em casas pequenas, famílias numerosas, milhares de pessoas vivendo em cima de córregos, e não dá para viver em paz em cima de um córrego convivendo com a Arquifed. Então, a partir dessa realidade e perceber de que os governos sequer citavam a palavra favela no que diz respeito ao trabalho de mitigação, nós decidimos criar a nossa própria política pública que nasceu através de um movimento chamado Presidentes de Rua. O presidente de rua é um morador voluntário que cuida de 50 famílias. E, durante esse processo de organização, nasceram milhares de presidentes de rua em 16 estados, 389 favelas, reproduzindo um conjunto de iniciativas que São Paulo acabou puxando através de Paraisópolis de mitigação do COVID. Então, nós percebemos que, para cada problema, deveríamos criar uma solução. Então, em Paraisópolis, por exemplo, nós tínhamos um problema sério de falta de ambulâncias, porque o serviço do SAMU não vai. nós tivemos que chegar ao ponto de entrar como ação na justiça contra a Prefeitura de São Paulo, que faz a gestão do SAMU, para que o SAMU pudesse ir em Paraisópolis, e até agora não foi. Deste modo, nós decidimos contratar ambulâncias que ficaram 24 horas com médicos particulares para atender a nossa população. Também percebemos que, se as pessoas precisariam se isolar, como as pessoas vão se isolar em espaços pequenos como os das favelas. Então, nós decidimos criar casas de acolhimento, e nós conseguimos isolar mais de 50% da população testada positiva dessas favelas onde estão as casas de acolhimento naquele período. Para além disso, também virou política de Estado em outros Estados. São Paulo não aderiu, foi parceiro, através de ceder às escolas estaduais para a gente estar lá, mas em outros Estados virou política pública esta ação. E aí começamos a organizar grupos produtivos como o Mão de Maria para distribuir marmitas, foram mais de 2 milhões de marmitas produzidas. Nós organizamos o programa Costurando Sonhos que distribuíram máscaras, foram 2 milhões e meio de máscaras distribuídas para a comunidade. Começamos a fazer um processo onde tinha um problema, nós tínhamos que pensar em uma solução dada pelos próprios moradores, onde a gente pudesse se mobilizar e cuidar dessas famílias. E esse trabalho tem sido vitorioso até agora, o Covid ainda não passou, mas nós fomos atestados pelo Instituto Polis de que a nossa gestão para a Covid-19 é melhor... Nós fomos atestados pelo Instituto Polis de que a nossa gestão para a Covid-19 é melhor do que a gestão da Prefeitura da cidade de São Paulo. Ganhamos 4 prêmios, somos empreendedor social da Folha por conta de mitigação de Covid, então foi um trabalho que tem sido reconhecido, fomos capa praticamente de todos os jornais aqui no Brasil, capa de 8 jornais no mundo, inclusive o Austin Post. Então, esse trabalho de mitigação do Covid, ele fez com que a comunidade se organizasse muito mais através de um movimento presente de rua, que agora a gente percebe que vai cumprir um papel muito melhor, um papel muito mais protagonista nesse processo de movimento, porque nós percebemos que, somado à crise sanitária, veio uma crise econômica e, assim como nós criamos 12 iniciativas de mitigação do Covid que foram reproduzidas no Brasil inteiro, nós percebemos que podíamos criar iniciativas de apoio à economia da favela para que, nesse processo de retomada econômica, a favela não ficasse para trás, para que a gente contribuísse nesse processo de transformação e é aí que nós criamos o G10 Hub dentro de um espaço de pavilhão social onde nós mantemos o conjunto de assistências, de trabalhos voltados à assistência, como a distribuição de marmitas, como a distribuição de máscaras, de cestas básicas, mas também criamos programas voltados à qualificação, geração de trabalho e renda e negócio. Então, desse processo nascem 18 iniciativas diversas, mas a principal iniciativa é a criação do G10 Bank Participações, é um banco que foi criado para a favela, nós pretendemos ser a maior rede de apoio a pequenos, nós pretendemos ser, através do G10 Bank, a maior rede de pequeno apoio ao empreendedor da favela, como o BNDES da favela, buscando dar investimentos, dar consultoria, dar mentoria para que a população possa investir. O trabalho é muito novo, mas dá muitos resultados. Nós já investimos em 87 empreendedores nessas favelas, dois desses já são milionários, alguns ricos já se formaram a partir desses investimentos que vai de mil a 15 mil reais e, de fato, a gente tem buscado transformar a vida da pessoa. Nós queremos rapidamente escalar esse processo, mas estamos indo com calma, olhando bem esses negócios, pensando em iniciativas que possam ser escaladas e levar para qualquer lugar do Brasil isso que nós temos feito. Uma outra iniciativa que eu quero colocar dentro desses 18 negócios é um programa chamado Favela Brasil Express. É uma empresa que tem destravado o CEP das favelas. Quando você vai comprar um produto na internet, que você vai lá no Marketplace, você coloca o seu endereço, se você for morador de favela, a chance de você receber uma mensagem informando que esse produto não vai chegar no seu endereço é grande, que você tem que buscar na loja é ainda maior. Então, nós decidimos criar uma solução através do Favela Brasil Express, onde esses moradores de favelas que vão nessas plataformas e colocam o seu endereço e antes aparecia uma mensagem de que não seria entregue ou tinha que buscar na loja, essa correspondência, esse pacote, essa encomenda chega hoje em uma central que nós criamos e, a partir dessa central, esses moradores locais fazem a distribuição porta a porta. Para você ter uma ideia, nós já temos oito unidades espalhadas pelo Brasil, nós temos aqui em São Paulo três unidades, temos no Rio de Janeiro, Rocinha e na Vila Cruzeiro, estamos inaugurando em Betim, essas unidades em seis meses conseguiram distribuir 170 mil pacotes, isso representa uma carga de mais ou menos 40 milhões de reais e, nos próximos dias, neste mês, que é o mês da Black Friday, o mês que nós estamos vivendo esse período, nós pretendemos em 15 dias entregar 200 mil pacotes. Então, é destravar essa potência que estava impedindo o crescimento da nossa comunidade, fazer a que a comunidade possa receber, ter dignidade, ter acesso a endereço, ter acesso a tudo o que precisamos para crescer, para se desenvolver. Então, temos criado programas de inovação, mas o principal é mostrar que é possível. Nós não queremos viver num Brasil que é separado por muros, onde é normal as pessoas falarem sobre a Alphaville ou a Alphavela. Nós não queremos viver com o CEP bloqueado, nós queremos estar livre, queremos ter acesso a tudo para crescer, desenvolver, como brasileiros que somos, somos todos brasileiros. Não queremos viver num Brasil em que uma parte está no home office e a outra parte está passando fome e é por isso que nós estamos criando alternativas para poder resolver esses problemas. E o G10 é muito novo, o G10 Favelas nasce a partir desse momento de crescimento, de se olhar para a favela, para uma economia pulsante e quer crescer e se desenvolver. E agora, este mês, junto também com este super evento, é um mês também de aniversário nosso, nós estamos fazendo também o Slum Summit G10 2021 e, esse ano, vamos fazer um lançamento muito especial e vocês vão ouvir falar aqui durante esse evento, que é o lançamento da Bolsa de Valores da Favela. Estamos lançando a Bolsa de Valores da Favela e faremos este mês nosso primeiro IPO. Então, é uma inovação, porque para a gente, o que acontece muito na favela? Chegam muitas pessoas que querem investir, que estão interessadas e na favela tem uma pulsação, uma vontade de se transformar, mas, por vezes, aparecem muitos investidores anjos, que parecem mais investidor capeta, porque eles querem vir, levar uma boa parte da sua empresa, da sua startup e investir pouco. E nós achamos que isso está errado, nós precisamos impulsionar, de fato, os empreendedores, dando a eles condições de crescer, de empreender e, de óbvio, que dá lucro para os investidores. Então, desta forma, nós criamos uma plataforma, conseguimos a autorização da CVM e, a partir disso, nós colocamos estas empresas lá, definimos qual é o capital que pode ser ofertado e quais são os valores e, a partir disso, cria-se uma estrutura em que essa oferta pública pode ser dada e que essas empresas possam crescer com maturidade, de maneira saudável, gerando trabalho e renda. Então, nós estamos muito felizes com esse processo de investimento, de transformação, de mostrar que é possível, porque as pessoas diziam para nós que nós éramos predestinados a dar errado, de que na favela só podia sair coisa ruim. Este mês também, que é o nosso mês deste evento muito especial, também é o mês da favela, do dia da favela, em comemora o dia da favela. E, quando você coloca as experiências que se falam sobre a favela, é sempre de sujo, de marginal, de violento, eu não quero ser marginal, eu não quero ser violento, eu não quero morar em cima do corre, eu não quero passar dificuldades na enchente, nós queremos transformar nossa vida, nós queremos ficar rico, nós queremos dar educação para nossos filhos, nós queremos ter dignidade e acesso. Nós não somos violentos, nós temos sido violentados todos os dias devido à falta de política pública, devido à falta de investimentos, de não ser olhado. Paraisópolis, por exemplo, tem 100 anos, fazem 100 anos que aquela comunidade, no coração do Monumbi, tenta se transformar, resistir àquele processo. Aquelas pessoas só querem sair de lá, querem melhorar suas vidas, mas precisamos criar condições e oportunidades e percebemos que, através do empreendedorismo, que, através da inovação, que, através da oportunidade, a gente consegue transformar a nossa vida e fazer com que a gente possa ser agente da nossa própria transformação. que a gente consegue se transformar a nossa vida com que a gente e a nossa vida 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 e nossa vida e a nossa vida e a nossa vida e a nossa vida